Mas, Rodolfo, amanhã é o dia da grande final do Big Brother, que infelizmente você não chegou até a final, mas eu queria saber de você se você já acompanhou alguma coisa, conseguiu ver uns takezinhos, alguma coisinha, ou acompanhou a jornada inteira. E se você acompanhou, o que você faria de diferente para, de repente, estar nessa final aí? Cara, desde quando eu saí, as coisas que eu mais acompanhei foram posts dos fã-clubes, né? Sim. Os que a gente já tinha e os que criei no decorrer da participação do programa, né? Os que ganhamos. Então, assim, a fã-clube é errada, cara. Eles pegam vídeo de tudo quanto é acontecimento que tem. Então, se quiser um atalho, está tudo lá nos fã-clubes. Então, a maioria das coisas que eu vi... Se quiser, eu te mando uns vídeos também. Eu tenho muita coisa que eu vou guardando no acervo aqui. Eu vou te mando depois. Vocês são os donos dos vídeos aí, né? É o seguinte, depois eu vou te pagando esses direitos. Hoje, é o seguinte, eu vou perguntar para você e você, Rodolfo, não se mete agora não para não influenciar ele, hein? Fica quieto. Vamos lá. Quem é que ganha? Esse um milhão e meio aí. Eu acho que a Juliette ganha. Desde já tem um tempão, né, que ela está como favorita. Ela já ganhou há muito tempo. Já ganhou a terceira semana para cá. E aí, Rodolfo, sua opinião? Cara, eu também estou torcendo para a Juliette. Estou torcendo para ela. Eu estou torcendo para quem ganhar, se ganhar e me convidar para gastar esse dinheiro aí, Júlio. E eu vou te falar mais, tá? Eu tive a honra de ter participado dessa edição lá do programa. E tive a oportunidade de estar perto da Juliette por esse período todo. Ela canta demais da conta, Ferro. Será que ela vai seguir carreira de cantora, cara? Vamos trazer ela no TVZ? A Juliette, pelo tipo que está aí, ela pode... Se ela for continuar no negócio de maquiagem, ela vai ser a mais foda do país. Se ela for atriz, se ela for atriz, o tanto o povo abraçou ela, né? Verdade. Está muito forte. E ela desenrola, e ela desenrola. Uma mulher incrível. Desenrola bem. É o seguinte, gente. Falando em Big Brother, eu vou botar agora na nossa conversa o cara que domina o assunto e devia fazer parte desse BBB. Quem sabe no 22 os caras não chamam ele. Gominho, chega aí, Gominho. Eu sei o que tu quer. Para de bombeira. A minha cota eu já fiz. Você sabe muito bem. Eu me arrumo ideia. O Gominho já está controlado. Aqui, vou falar agora aqui. Gominho, se você convidar o Gominho, eu vou junto. A gente vai junto. Eu não deixo nenhum nem outro ir. A gente está bombando, sabe? A gente está bombando, sabe? A gente está bombando com a hashtag Israel Rodolfo no TVZ. E teve uma galera lá no Twitter falando que a Juliette disse que no comecinho ela ficou meio que interessadinha no Rodolfo. Aí eu pergunto, Rodolfo, quando acabar o Big Brother e tudo mais, será que rola um drink sem câmera? De novo essa pergunta. Você sabe o que vocês fazem comigo quando vocês perguntam estranho para mim? Vocês botam a internet inteira para ficar me cobrando. Aí eu viro e falo assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu, mas Juliette é amigo. Nós vivemos um negócio dos mais bacanas lá dentro do programa. O povo fica cobrando, gente. Deu namorar com a Juliette, deu namorar com a Sarah, deu não sei o quê. O cara vai escapar de você e falar, tá, mas e aí? Falei namorar, falei pegar, né, Gomes? Um lance, um lance não é romance. Mas se eu pegar vai ser, ó... Big King's City. Boa. Na verdade é ela que vai te pegar. Pois é, minha gente, o Big Brother está chegando ao fim. Amanhã já rola grande final do Big Brother. Camila de Lucas, Juliette, que provavelmente vai ser a vencedora e a grande zebra da edição Fiuk, que foi a maior zebra. A galera que tem que ter uma vez que fazer depois, tá lá Fiuk, até agora ninguém sabe o que fazer com ele, minha gente. Meu Deus! Nos primeiros capítulos ele estava quase morrendo, estava com o batimento a zero. É, do nada ele reviveu para a final, né? Rapaz... Do nada. Pois é, vamos aguardar amanhã para ver o que vai rolar. A minha torcida, eu queria muito que Camila de Lucas ganhasse, mas acho que Juliette provavelmente vai levar essa. e que seja de bom proveito, se o Brasil quer, é assim que vai ser. Mas olha, a gente está falando de Big Brother e lá rola o queridômetro no Big Brother. O Rodolfo sabe muito bem como é que é. Só que aí a gente criou um queridômetro do sertanejo, meninos. Tem mais plaquinhas aí com você, Rodolfo, aí do seu lado? Tem, está aqui. Está tudo ali. Pois é, então. Cada plaquinha tem um emoji, minha gente. A gente vai botar no telão os artistas, os colegas dos meninos da profissão e eles vão denominar a plaquinha. Levanta primeiro aí, Rodolfo. Nós perguntamos para você antes o que significa plaquinha, porque aqui tem um significado diferente lá da casa, né? É uma plaquinha do bem, parece, né? É, mostra para ele, mostra para ele. Levanta um aí, Comandante. Mostra a primeira. Tá, vamos levantar aqui, ó. Bombinha. Bombinha. O que significa essa placa aqui, Comandante? A bomba é aquele artista que chega chegando, faz um bando de hit, grava com todo mundo. Essa é a bomba, já é? Que é essa bomba? Que é essa bomba? Grava com... Que chega chegando, que estoura com todo mundo. Está estourado. Só é o Gustavo, viu, Comandante? O Gustavo Lima, sorte a hit adoidada aí, já gravou com a gente também em 2011. A bomba é dele, né? É um bom esse aí. Gustavo, sorte a hit aí. Sorta a hit aí. Então elimina a bomba, a bomba já foi. Bomba já é do Gustavo. Toda hora, toda hora está soltando hit. Olha lá, Banana. Vou colocar a próxima. Se vira, compadre. É, deixa aí para mim. O Banana é aquele que leva a vida na tranquilidade. Não, o Banana é aquele que leva a vida na tranquilidade, não se mete em treta, está quietinho na dele. Tranquilão, não se mete em treta. O Zé Felipe é tranquilão. Não, não, não. O Zé Felipe é fofoqueiro, compadre. Ele mete, ele mete. É o Luan. É o Luan. O Luan não se mete em treta, é isso. O Zé Felipe, sorte a fofoca toda. O Zé Felipe, esse dia, brigou com o rapaz lá, com o Felipe Neto. É, o Zé Felipe gosta de uma confusão. É, o Luan já é mais quietinho. O Luan é mais quietinho, ele não gosta de confusão. A assessoria não deixa cometer gaffe, nem, menino. A assessoria é pesadíssima, meu Deus. Qual é o próximo emoji? O que é que isso aqui significa? Esse aí é o Carinha Feliz. O Carinha Feliz é o cara arroz de festa, que está em todo lugar, toda balada, toda festa dos amigos, toda resenha. Pode dar essa para o Rodolfo? Quem é o Carinha Feliz? Diretamente para o Rodolfo pode dar essa? Ei, menino que gosta. Hoje é porque não está tendo. Hoje em dia não está tendo, por causa da pandemia. Mas quando tinha festa, ele estava em todas. Gosta de um eventinho. Pode ser, então. Ó, o Fernandinho, o Fernandinho, o Fernandinho também é arroz de festa. Inclusive o arroz carreteiro do Fernandinho é o melhor que eu já comi até hoje, hein? Pô, inclusive, alô, Fernanda, hein? Você já teve essa oportunidade, ô, Ferro? Não, pô, eu amo carreteiro. Rapaz, o dia que você comeu o arroz carreteiro do Fernandinho, você vai... Alô, Fernandinho. Um beijo, Fernandinho. Prepara o carreteiro para a gente aí. Qual é a próxima? Mais um, só me dá as boas. A planta é quem está sempre pelos cantos, comendo pelas beiradas e só fazendo sucesso. Aquele que está só pelos cantinhos do nada está bombando. Quem é a planta? Bombando é o Zé Felipe. Esse aí, ele faz um sucesso sempre. Já tem quantos anos que o Zé Felipe está aí, estouradão? Tem um tempo, é desde molequeiro. Só que aí, quando você menos espera, ele solta um hit violento. Falucado, é verdade. É o cara, o Zé Felipe. Essa vai para você, meu irmão. Solanta do bem. Agora, vamos ver o que sobrou. O que sobrou, que é o coração. Combina com a Marília Mendonça, o coração? O coração é aquele que todo mundo ama, que está acima de qualquer suspeito. Acho que combina com a Marília. Olha para a carinha dela. Olha para a carinha dela e vê se não combina. Com a Marília é gente boa. E canta só sucesso também, né? É o seguinte, gente, Gominho, você está ligado que essa semana o Multishow está com a programação especial BBB. São três programas especiais. É o seguinte, amanhã, assim que terminar a grande final lá na Rede Globo, vai ter BBB, a eliminação, a invasão ao vivo. Bruno de Luca vai invadir a casa do Big Brother e conversar com os três primeiros colocados e ainda mostrar o que os brothers acabaram deixando lá na casa, que eu fiquei sabendo que o Rodolfo largou o negócio lá. O que você largou lá na casa? Eu? É, você deixou o negócio na casa. Peguei uma sunga moiada em cima do criado lá na cama de casal. Bruno, busca a sunga do Rodolfo aí, traz para a gente. Se tiver freada, tu larga para a gente. E ó, continuando a programação especial do BBB aqui no Multishow, no dia 5, quarta-feira, às 9 horas da noite, vai rolar o BBB A Eliminação com os três finalistas e toda a galera junta se reencontrando para bater papo, talvez lavar uma roupinha suja. Esse aí é o dia que a galera está mais esperando, ainda mais que vai ser ao vivo. O negócio promete. Rodolfo está de boa, né, Rodolfo? Estou fora de negócio de treta, Gomin. Sai para lá, que é um negócio de treta. Gomin, vamos para lá nós dois? Vamos ficar no meio dessa turma lá, ver como é que é? Olha, meninos, eu já passei por isso, eu sei que é uma tensão, o Rodolfo sabe, é uma tensão que ninguém consegue explicar. Só quem viveu realmente sabe como é a funilhante. Ô, Gomin, sabe o que vai ter também, Gomin? Sabe o que vai rolar também? Para fechar, na quinta-feira, dia 6, às 23, tem BBB A Eliminação Inimigos do Fim ao vivo. Olha a resenha daquelas dos apresentadores da Rede BBB e da Eliminação passando a temporada inteira do Big dos Bigs, fazendo aqueles contrapontos, aquela coisa toda, mostrando as tretas, porque eu estou aí para ver treta, eu gosto disso, com a participação especial do nosso Thiago Leipa e do meu irmão Rafa Portugal. Não é isso, Gomin? Exatamente, Ferrugem, agora, olha. Espera aí que tem um negócio. Ô, Ferrugem, deixaram alguma coisa aí no canto do estúdio, vê isso? Tem alguma coisa no canto do estúdio, perto de Rodolfo, não tem não? O quê? O quê? O quê, Jesus? Isso, pega aí para mim o bando preto, Ferrugem, pode pegar. Isso aqui? Por favor. Tá, o que é isso? Porque não é todo dia que a gente pode comemorar o sucesso de um grande amigo querido. Cadê? Um, dois, três, e... Ai, meu Deus, é para mim, mano! Ferrugem! Ah, caramba, bicho! Rolou! Caraca, velho! Foi a ideia, amigo, olha. Ei, meu Deus do céu. Passou uma música Tristinha, que é um sucesso. Você sabe quanto é um sucesso Tristinha. A gente trouxe isso aí, ó, para comemorar com você. Nossa, cara! De sucesso puro, meu amigo. Nossa, obrigado, Gomin. Pô, que felicidade, porque... Ah, é complicado falar. Muita coisa que eu já passei aí nesses últimos anos. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu corri errado. Eu sei que eu busquei caminhos que não eram, de fato, que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com os amigos verdadeiros. Mas aí, Deus nos dá uma nova oportunidade. Os verdadeiros acabam nos dando oportunidade. A gente continua levando lambada aí. Mas eu aprendi a apanhar em silêncio e reagir com isso aqui, com música. Então, muito obrigado a todos os fãs do Brasil, todos os amigos. A minha gravadora, o Orden Music, pela parceria. Em especial, a minha família, minhas filhas, minha esposa, minha mãe, meu pai. E não menos importante, inclusive, um dos mais importantes pessoas que fazem isso aqui ser realidade. Os meus sócios, meu empresário, Sérgio Marques e Lincoln, que é meu pai. Tinha que estar aqui comigo hoje para comemorar e compartilhar desse momento. Mas eu acho que ele vai receber lá também, vai ficar super feliz. Amo vocês demais e obrigado por fazerem de mim um artista de verdade, um ser humano e principalmente um adulto, cara. Porque eu era bem molequinho, mas agora as coisas mudaram.